As buscas por pacotes turísticos nessa época do ano cresceram cerca de 60%. Uma retomada aos índices pré-pandemia. A expectativa do setor é de mais crescimento. Na agência de turismo em que o Jair trabalha, cresceu 35% a compra por pacotes e passagens. Os destinos são variados, dos nacionais aos internacionais. Quem está comprando hoje são as pessoas que querem viajar para o Nordeste, procuram um pouco mais do litoral, pessoas que querem vir de outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e procuram aqui um pouco as praias do Sul, como Praia do Rosa, Balneário Camboriú. Nas viagens locais, o litoral catarinense é o mais visitado nesta época. Por isso que os cruzeiros entram na rota de desejos dos visitantes. Itajaí, única cidade com embarque e desembarque no estado, deve receber 23 escalas de cruzeiros até fevereiro. Movimentação de quase 26 milhões de reais na economia do município. Em todo o país, a entidade que monitora o segmento, a Clia Brasil, projeta atrair 780 mil viajantes até maio. O setor espera que aqui no litoral brasileiro, a edição 2022-2023 seja a maior da década.